Fala galera conectado aqui no canal ConexonFute e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, trouxe aqui pra gente estar reagindo juntos às despedidas mais emocionantes de jogadores de futebol. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Vambora! Começando aí com o Neymar se despedindo do Santos. Todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu estou realizando um sonho. E o que você vai ganhar hoje é por ter mais uma chance de poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos. Independente se a gente vai ganhar ou não. Eu só quero que todo mundo corra, como sempre correu. E dizer obrigado a todos por tudo. E que lá de longe eu vou estar torcendo pelo sucesso de vocês e pelas conquistas, pelos títulos. Pode ter certeza que vocês têm um amigo aqui que vai estar sempre torcendo, seja onde for, por vocês. Gabriel Jesus se despedindo do Calmeiras. Eu sou muito agradecido, pessoal. Deus abençoe uma coisa pra vocês. Assim como eu falo. Espero que vocês nunca esqueçam de mim. Que eu nunca vou esquecer vocês. Metendo até a musiquinha do Chaves. Despedido aí do Richard, o som do São Paulo. Eu não vou te encontrar. Só não vai chorar. Só não vai chorar. Eu vejo que ele era bem querido pelos companheiros na cara. Eu vejo que ele era bem querido pelos companheiros na cara. Eu vou ter certeza. A despedida do Joel Santana quando era técnico do Botafogo. Despedida no Botafogo. Depois de receber algumas ameaças. É difícil, depois de 14 meses, você, só um minutinho, não é fácil chegar como nós chegamos e sair como nós estamos saindo. O que acontece é o seguinte, algumas entrevistas que nós tivemos no Engenho depois de jogos, que eu não considero batafoguense, umas 3 ou 4, 5 ou 6, 8, a pessoa estava me agredindo muito. E nesse último jogo tinha um rapaz lá muito forte que eu nunca vi e o André estava falando comigo, que é uma pessoa totalmente fora de sintonia, que o jogo nem começou, ele já começou a me agredir. No outro dia chegou um torcedor atrasado no jogo, falou, Joel, eu cheguei, seu filho disso. Eu acho que às vezes, na vida, as pessoas às vezes só dão valor quando sente falta. A festa vai continuar. Eu vou estar sempre por aí. A gente se encontra. Papai Joel. Foi um cenário perfeito. Se o Roberto tivesse pedido assim, escreve um roteiro como você quer que seja a sua festa, e eu, sem dúvida, não ia escrever da maneira que foi. Mas foi, assim, maravilhoso e, assim, assim como eu lembro, muito bem o dia 26 de janeiro de 92, que é inesquecível para mim realizar um sonho de criança, poder jogar no seu time de coração, hoje também vai ficar na minha memória para sempre, dia 28 de março de 2012. Enfim, 20 anos e dois meses depois. Com certeza é o dia mais feliz da minha vida. É, assim, eu gostaria muito que os meus pais estivessem aqui para compartilhar dessa alegria comigo. Mas os meus filhos estavam aí, minhas tias, meus amigos, meus melhores amigos, e a torcida do Vasco, assim. Esse grupo merece, esse grupo é muito bom. Essa do Júlio Oceano também foi foda, né? Vamos fazer um belíssimo trabalho desse ano. Esse grupo tem um cara muito especial para você também, né? Esse aqui é meu irmão de futebol, cara, não tenha dúvida. Eu estou podendo acabar minha carreira ao lado dele, onde nós iniciamos o futebol de salão, depois vivendo muita coisa junto na seleção de base, seleção principal aqui no Flamengo, e poder terminar minha carreira ao lado dele, para mim, é muito importante, é um significado muito importante. O que passou pela sua cabeça depois daquele abraço longo ali no... Ah, cara, o Juan é um cara, deixa eu te falar, o Juan é um cara muito introvertido, o Juan é um cara que sorri pouco, e é a primeira vez que eu vejo ele emocionado, eu fico feliz, e eu costumo dizer que eu sou um cara que coleciona o momento. Esse momento agora do nosso abraço no meio do Maracanã, com certeza vai ficar marcado por raio da minha vida. Pô, Júlio César, falando de você, agora fala um pouco dele, né? Você está segurando, está chorando, vai chorar de novo. Ah, é difícil, né, cara, a gente começou juntos, cara. Sim. Rapaz, eu vi mais ou menos o começo dos dois no Flamengo. Mais ou menos, né, os caras são bem mais velhos que outros. E o meu irmão só, né, a nossa família, e cara, a gente merece tudo isso, cara. A pessoa sensacional, um goleiro fora de série. Sim, estava de fora, infelizmente queria andar dentro do campo para curtir esse momento que eu me juntei. Mas sabe que tem toda uma programação, um campeonato pela frente, um jogo importante de quarta-feira. Infelizmente não tem mais a idade de jogar todos os jogos, mas estava ali torcendo para que tivesse tudo certo, porque ele me ajudou a essa festa, acho que foi um jogador sensacional, uma pessoa, como ele falou, um irmão que o futebol me deu, e eu estou muito feliz hoje. É muita emoção vivida aqui, muita emoção vivida aqui. Pedindo aí do Diniz no fundo, né? Para mim, para mim, para a minha família. E vai ficar marcado, porque é assim que eu sou. Eu quis muito estar aqui de volta, e eu tenho certeza que deu certo. Desculpa um pouco por esse momento que a gente está passando de não conseguir vencer, mas nunca faltou entrega e trabalho e coragem, principalmente para fazer as coisas. Então, é um momento muito significativo para a minha vida. Foi uma entrega muito grande. E o futebol, para mim, nunca foi uma coisa mecânica, uma coisa apartada da vida, um apartado do sofrimento, do choro e da alegria. E eu vou continuar, obviamente, assim, porque só dá para ser assim. Eu não vou me dobrar, nunca o sistema. O sistema não vai me dobrar. Eu sofri muito, quando eu jogava, para ser quem eu sou. E o sistema do futebol, ele faz muito mal a muita gente. E assim, a minha vida no futebol, enquanto eu viver, vai ser para deixar alguma coisa firme, para que o sistema seja menos cruel com todas as pessoas. E é isso aí, galera. Deixa aí nos comentários qual que foi a despedida mais emocionante. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para nos ajudar a chegar em 100 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. E a nóis. E a nóis. E a nóis.